Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu e se você está pensando em comprar um tablet da Samsung modelo Tab A7, eu vou falar para vocês o que eu estou achando dele depois de 90 dias que eu comprei e estou usando. Então, bora para o vídeo que eu vou falar tudo que eu gostei e o que eu não gostei do Tab A7. Vale lembrar que a versão do Tab A7 que eu estou usando é a versão com chip, ou seja, tem 4G mas também tem a versão Tab A7 só com Wi-Fi 2.4 e 5 GHz. Vou deixar o link de onde eu comprei o meu com 4G aqui embaixo e também o só com Wi-Fi, que é um pouquinho mais barato. Então, vamos para o vídeo. Antes de falar do Tab A7, já vou mostrar para vocês a capinha que eu comprei, o que deixa ele muito bom porque você pode botar um teclado que acompanha a capinha. Tem a capinha sozinha e tem a capinha com teclado. É uma capa original Samsung, onde ela tem um imã aqui embaixo. Eu fiz um vídeo só falando dessa capa e mostrando em detalhes. Vou deixar todos os vídeos aqui no card, também unboxing e tudo mais que eu fiz o configurando dele. Todos os vídeos estão aí no card. Então, essa capinha é muito legal que você consegue deixar ela assim. Tem um imã. Eu tenho até um medo de soltar, mas não. Ela tem um imã que gruda. Você vem aqui e ela vai grudando. Tem dois níveis, aqui ou aqui. E também, ela protege frente e também atrás. Também, obviamente, você pode fazer assim e aí fica um tablet normal. Então, isso aqui eu achei muito legal, essa função aqui eu achei muito boa e também ela acompanha esse teclado aqui. E como aqui é magnético, você gruda ali e fica uma coisa só. Então, isso aqui já é um ponto alto, um ponto muito bom desse tablet. Deixa eu montar aqui para mostrar para vocês como é que fica. Montei aqui para mostrar para vocês. Olha só como que fica. Então, fica o teclado aqui. Você digita. É um teclado normal, Bluetooth. Então, a pilha dura muito. É pilha aquelas de placa-manhas, aquelas pilhas de relógio redondas. Então, dura bastante. E olha só. Está vendo como é magnético? Tudo está grudado. Então, no momento de fechar, olha só. Está tudo fechado. Então, você pode levar o teclado para onde você quiser. Ou você pode, simplesmente, pega aqui, desconecta aqui do imã e vira só um tablet com a capa. Só por ter uma capa assim, eu já gostei bastante desse tablet. Porque eu posso usar ele como espécie de notebook ou também como tablet. No meu dia a dia, eu usei o Tab A7 principalmente para escrever ideias de vídeos. Então, ele tem um aplicativo que eu já vou mostrar para vocês aqui, que é o Samsung Notes, onde você consegue escrever as ideias, consegue escrever tudo. Inclusive, acabei de ligar ele aqui e já tem atualização. Isso aqui é legal. Eu gostei. Já tive outros tablets de outras marcas e sempre parece que a marca acaba que deixa os tablets meio de lado, não lança atualizações. Aqui a Samsung lança com uma certa frequência bem interessante de atualizações. Então, o seu tablet sempre vai estar atualizado, otimizado e também seguro. Porque as atualizações também trabalham com a segurança do dispositivo e tudo mais. Então, eu usei bastante o Samsung Notes, que é esse aplicativo aqui. Então, eu escrevi bastante ali. No caso, fica esse pequenininho aqui. Quando você clica, ele mostra as anotações. Então, aqui tem os sorteios que eu estou fazendo lá no meu canal Twitch. Se você não está participando, eu vou sortear um Xbox Series S. Vai aqui na descrição para assistir minhas lives lá no Twitch. Segunda, sexta, às 11 da manhã e às 8 da noite. E também ideias de vídeos. Eu usei bastante esse tablet para isso. Tanto ele como tablet, como também com tecladinho, meio que numa espécie de notebook. Então, usando a capa com teclado, digitando que é uma delícia. A tela dele eu gostei bastante. Outra coisa que eu usei... Ah, e aqui também dá para girar e ele gira com uma velocidade razoável. Então, não é aqueles tablets que você vai girar e fica pensando 3 anos, não. Ele tem uma velocidade boa. O brilho da tela eu achei muito bom. Então, você consegue assistir filmes, séries. A imagem da tela eu gostei. É uma imagem boa para assistir filmes, séries. Eu assisti principalmente aplicativos aqui. Um dos pontos também que eu usei bastante esse tablet foi para assistir alguns serviços de streaming. Porque às vezes eu viajo e tudo e eu levo ele. Então, é muito bom. E também, por exemplo, eu tenho TV LG aqui em casa. E não tem Pluto TV, não tem a Paramount Plus e não tem o Discovery Plus. Então, eu usei principalmente o tablet para assistir. No tablet, esse serviço de streaming, como também ele tem uma função aqui, que eu vou mostrar para vocês, que é muito boa, que você espelha a imagem dele na sua TV, sem fio nenhum. Então, isso eu achei muito bom. Que, deixa eu ver aqui, aqui ó. Smart View. No Smart View, aqui em cima, tem Smart View. Você clica, ele já localiza a sua televisão e joga a imagem na hora. Então, você consegue usar a sua televisão como uma espécie de espelho. E aí, eu botava esse serviço de streaming para assistir lá. Não tranca, é muito bom, o áudio fica legal e realmente vale a pena para assistir. Então, eu estava usando para isso também. Então, eu assistia tanto séries e filmes aqui, como esperava para a televisão, os aplicativos que você não tinha na minha TV. Eu também fiz um teste nele jogando, usando o xCloud da Microsoft, do Xbox. Que é um serviço de streaming de jogos, onde você roda o jogo no servidor do Xbox, da Microsoft. E eles mandam a imagem para o seu tablet, computador, celular. E rodou muito bem. Ele não puxou potência do tablet. Então, rodou lindamente, vamos dizer assim. E eu também baixei alguns outros jogos para jogar. Todos fluíram muito bem. Eu acho que esse tablet poderia, barra, deveria ter um pouquinho mais de memória RAM. Ele só tem 3 GB de memória RAM. Mas, para o dia a dia, está perfeito. Você não sente engasgo, nem travamentos, nem nada. Dá para jogar um jogo de boa. Obviamente que você não vai conseguir jogar jogos no ultra da qualidade. Você vai ter que deixar, às vezes, no low ou no médio, dependendo se for um jogo muito pesado. Mas, vai rodar. Lembrando que ele tem um processador octa-core, 3 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. Sendo que você pode aumentar o armazenamento dele para mais 1 TB com cartão micro SD. Então, para jogar jogos leves e medianos, vai bem tranquilo. Pesados, você vai ter que baixar um pouquinho a resolução. Para ver filmes e séries, ele é ótimo. Gostei bastante. O áudio dele, ele é estéreo. O áudio dele, eu achei um áudio ok. Não é maravilhoso, mas não é ruim. É ok. Não tem um grave tão bom. Mas, é um áudio bem legal. Você ouve, é bem de boa. Só não tem o grave mesmo. Então, é um áudio ok. Para mais de ok, vamos dizer assim. E, em termos de bateria, me surpreendeu bastante. Ele tem 7.040 mAh de bateria. Então, assim, dura semanas a bateria. Eu assisto série, filme e tudo. E ele dura pelo menos uma semana comigo. Pelo menos uma semana assistindo filmes e séries de boa. Obviamente que a duração da bateria depende do seu uso. Então, no meu uso, escrevendo, assistindo uma sériezinha de vez em quando, espelhando na televisão, ele dura uma semana comigo. É óbvio que se você for jogar jogos mais pesados e assistir muitos serviços de streaming, vai acabar a bateria mais rápido. Provavelmente vai durar 2, 3 dias, talvez até mais. Porque 7.040 mAh de bateria é muita coisa. Então, se você quer um dispositivo que a bateria dure, vai nesse Tab A7 porque tá ok. 7.040 mAh, ó, é muita coisa. Outro ponto que eu gostei dele é que ele é bem fininho. Aqui ele tá com a capa, então, obviamente, fica um pouco mais grosso por causa da capa. Mas, cara, olha a finura. Deixa eu tirar aqui a parte de trás. Olha a finura mesmo com capa desse tablet aqui. Ele é bem fino e ele tem uma tela que responde muito bem. Você clica e ela já responde. Então, olha só, vou abrir o YouTube. Cliquei, já foi. Pra digitar é uma maravilha. Você tem os atalhos aqui, que você pode ir fazendo. Ó, aqui fica os aplicativos. Então, aqui fica os aplicativos. Então, ó, é muito boa a tela. Ela desliza bastante o dedo, não tem resistência. Você clica nas coisas e as coisas, ó, vou abrir aqui o documento do Google, ó. Cliquei, já abriu na hora. Então, assim, pra trabalho, pra estudar e pra se divertir, é um tablet bem legal. Só, claro, como eu já disse, ele tem 3 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento. Memória RAM, se você não sabe, é usado pra jogos, é usado pra você deixar mais aplicativos abertos. Hoje em dia, 3 GB não é muita coisa. Inclusive, eu acho que deveria ter mais, pelo menos, 4 GB. Pelo menos. Mas, no projeto aqui, nos testes que eu fiz, eu gostei. Rolou tudo muito bem, não teve travamentos. Foi um tablet que me surpreendeu positivamente em praticamente tudo. E eu recomendo. É muito bom. Uma coisa que eu gostei bastante é esse atalho aqui, que eu tenho no meu celular também. O meu celular é o S21 Ultra. Inclusive, tem vídeo aqui no canal, vai no card. Eu gostei muito desse atalho aqui. Você coloca vários aplicativos aqui, que você usa mais. Aí você não precisa ficar procurando ele, ou, ah, tá em outra tela, tá dentro de um aplicativo. Não. Você só puxa pro lado, ele já vem, você clica e já pode abrir o aplicativo na hora. Então, você não fica aqui, ah, tem que fechar o aplicativo, procurar o outro que eu quero abrir. Não. Você só puxa aqui, independente se você tá com o YouTube aberto, o Google Docs e tudo mais. Então, isso aqui eu achei bem interessante. Em termos de câmera, eu já achei as câmeras bem razoáveis. Ele tem uma aqui na frontal, aqui nesse cantinho. E também tem a principal aqui. E a lente, ela é boa razoável. Boa, maravilhosa não, nem muito boa. Ela é de mediana pra boa. Então, você vai conseguir fazer chamada de vídeo e áudio, obviamente. Você vai conseguir gravar um vídeo, tirar uma foto. Mas as lentes são só pra você usar, se não precisar de uma qualidade muito alta. Se você precisa de uma qualidade altíssima, você vai ter que usar um celular. Que, obviamente, a lente vai ser melhor que essa daqui. A câmera vai ser melhor. Então, tem duas lentes, tanto frontal como o principal na parte de trás. Mas elas são ok. Nem muito boa, nem muito ruim. Fica ali no meio termo. Então, você vai conseguir usar. Mas não espere muito. E por ter o Wi-Fi 2.4 e 5 GHz. E também o 4G via chip. Eu achei ele muito bom. Porque você vai viajar, você não depende de um Wi-Fi. Você bota o seu chip 4G com plano e continua conectado. Então, isso é outro ponto legal. Tem a versão só com Wi-Fi, mas eu preferi pegar a versão mais completinha. Era um pouquinho a mais. Mas, pro meu trabalho, faz sentido ter a conexão 4G ali. Obviamente, que se você não quiser levar a versão mais completa com 4G, você pode hostear do seu celular o Wi-Fi pra ele. Aí você liga o Wi-Fi aqui e conecta no Wi-Fi do seu celular que está hosteando a internet 4G que você tem no plano do seu celular do dia a dia. Isso pode ser feito também. Gasta um pouquinho mais de bateria do seu celular, mas acaba que daí você economiza um pouco na hora de comprar esse aqui. E também não precisa ficar trocando o chip de lugar ou tendo dois chips com dois planos. E agora, fechando o vídeo, qual é a minha opinião sobre o Tab A7? Na minha opinião, ele é um tablet muito bom. Inclusive, ele tem essa função aqui. É bobagem, mas eu vou mostrar pra vocês. Cada vez que você clica e desliga a tela e liga de novo, muda a imagem ali. Eu acho muito legal. Inclusive, isso aqui é uma coisa legal. Você não precisa ficar ligando e desligando o botão por ali. Você simplesmente clica e ele liga e desliga por aqui pela tela. Ah, e outra coisa que eu acabei esquecendo. Essa capinha aqui tem o sistema que faz ele desligar e ligar. Quando você abre, ela abre. Quando você fecha, ele desliga. Então, isso aqui é muito bom também. Então, assim, o Tab A7 é um tablet com preço interessante, razoável. Você pode procurar promoções. Inclusive, eu vou deixar o link de onde eu comprei. Vou deixar aqui embaixo. E é um tablet que tem um preço legal. É um tablet que é funcional e que tem uma configuração boa pra você estudar, trabalhar e jogar alguns jogos razoáveis. Então, assim, se você tá querendo um tablet pra fazer as coisas que eu disse que eu fiz aqui pra estudo, trabalho, pra assistir um pouquinho de série, alguma coisa. Ele é um tablet legal. Na minha opinião, faltou ter um pouquinho mais de memória RAM. O processador é octa-core, mas os 3GB de RAM eu acho que deveria ser pelo menos 4 ou 6. Mas os 3GB, por incrível que pareça, dão conta do serviço na maior parte das vezes. Só, óbvio, você não vai conseguir jogar jogos muito pesados no Ultra. Mas você consegue baixar um pouquinho da resolução do jogo e aí vai rodar, você vai conseguir jogar e se divertir. A tela é muito grande, tem uma resolução boa, um brilho muito bom e é um tablet que supriu todas as minhas necessidades. E o vídeo de hoje fica por aqui. Esses foram os meus 90 dias de Tabia 7, gostei bastante. E é isso, um forte abraço e a gente se vê em breve. Valeu e fui!